Diretora-geral da Prestação do Serviço do Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas, atua a informação, né? E a Nicanar Fátim, Palácio das Cinzas, Caicol e Dil e Segunda Semana, né? Odete até tem processo de investigação de uma tibia em Hilare de Jesus, durante a aula ela não concluiu, né? No Nesse, a Toba, Ministra da Saúde, atua a ressituação, né? Hoje nós amiguramos a cronologia na BMH, senhora, na reta, a relação rumo entre a vacina e o MNMAT. E até temos que a reação que acontece, do perito ou do médico, que é o processo, né? Que é o processo, né? Então, normalmente, pode quatro dias de dança, né? A toda a reação rumo. E, por enquanto, você médico, se tiver até que a quebe, a gente não é a hemorxia interna, né? Também não é acontecimento, né? Nós não é a lao, depois da vacina, se derralou até a observação, 30 minutos, e depois não é a fila para a neuma. Não é a fila para a neuma, né? É a lao, né? Dá a na subida, e depois não é a mono. Agora, então, nós temos a ra, né? Não é a muta, já é a tafu, ou mais seis anos e mais seis anos. A informação é que a gente vai ter a equipa de um momento de acontecimento. Então, os médicos estão vendo que eles estão fazendo a vacina e a relação com eles. E eles estão vendo que eles têm a autopsia mas também as famílias concordam para a autopsia. Então, nós temos esforço para que eles possam ter a relação direta com a vacina e a evidência com a vacina. A investigação concluiu e depois a ministra a recitação. Hilaria de Zezô simu vacina em Laurentolonulo Fulano Júnior e a Centro de Vacinação Aleia Olo-Olo-Suculour posto administrativo Bobonaro Municipio Bobonaro. FGN Babu Lamberto da Silva G.A.M.N. FGN FGN FGN